O corpo do policial que estava desaparecido desde a última sexta-feira foi encontrado agora à tarde na Zona Norte de Manaus. Quem está no local e acompanha toda a confusão que está rolando por lá é a repórter Mariana Rocha. É com ela que a gente vai conversar ao vivo pelo telefone. Boa noite, Mariana. Como é que está a situação aí? Na verdade, onde você está exatamente? Que bairro, que rua? Olá, Marcela. Muito boa noite. Nós estamos aqui no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Como você disse, o corpo do policial Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado por volta das 4 horas da tarde. Nós conversamos com o comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Dami Brandão, que nos informou que o corpo estava enterrado e foi encontrado com resíduos de muita crueldade. Viu, Marcela? Foi encontrado, inclusive, por uma cadela farejadora no local. Agora, Mariana, parece que teve muita confusão aí no bairro logo depois disso, né? Inclusive fogo, incêndio. Olha, nesse momento aqui, na hora que os policiais chegaram e que encontraram o corpo de Paulo Sérgio Portilho, eles pediram para que todos os moradores da invasão, aqui é uma área de invasão, tem muitos barracos, eles pediram para que todos os moradores se retirassem do local. Todos foram retirados, né? Enquanto estava toda a cúpula da polícia aqui, policiais civis, policiais militares, o secretário de segurança do estado do Amazonas, Sérgio Fontes também estava no local, vários delegados. E, de repente, a gente ficou assustado, Marcela, porque uma moradora correu ao nosso encontro dizendo que estavam mapeando fogo em toda a invasão, em todos os barracos. Nós ficamos impressionados com a imagem que nós vimos aqui. Na verdade, está tudo destruído. O fogo se alastrou rapidamente. Mesmo com a chuva, né, Mariana? Nós mostramos os momentos de desespero, algumas pessoas chegaram a desmaiar, muitas pessoas gritando, né? Muitas pessoas perderam absolutamente tudo o que tinham. E uma pequena parte da invasão apenas é que os moradores, ainda nesse momento, tentam aí retirar o que restou. Os moradores que conseguiram salvar alguma coisa, uma geladeira, uma máquina de lavar, tem ali, estou vendo agora, um carrinho de bebê. Mas o fogaréu continua aqui e toda a invasão aqui nessa área, no Nova Cidade, onde o corpo do policial foi encontrado e está devastada, Marcela Rosa. É um sinal de destruição que, realmente, até nós da imprensa, né, que estamos acostumados, infelizmente, com esse tipo de coisa, ficamos impressionados, viu? Obrigada, viu, Mariana? Essa foi a Mariana Rocha falando lá da área da Zona Norte, da invasão, onde foi encontrada agora há pouco, na verdade, no meio da tarde foi encontrado o corpo enterrado em pé de um PM que estava desaparecido desde a última sexta-feira. E como é uma área de invasão, começou-se um incêndio. Nós vamos apurar direitinho nessa história, você vai acompanhar no nosso boletim e também amanhã no programa, agora, com as imagens que a Mariana está colhendo. Você viu que os barracos foram destruídos, mesmo com a chuva forte, que caiu agora à tarde, aqui na capital amazonense. Vamos ver quem tocou fogo em que e por quê, né, porque era só a busca de um corpo desaparecido, não só, tudo isso. Bom, agora à tarde, dois dos três corpos que estavam desaparecidos no rio Tarumãçu foram encontrados. O acidente foi entre uma lancha e um bote no domingo. As buscas pelas vítimas desaparecidas não pararam. Trinta e oito horas depois, por volta de uma da tarde, foram encontrados os corpos de Eduardo Ramos Lopes e de Luiz Carlos de Souza Rodrigues. O acidente aconteceu por volta das onze horas da noite, neste trecho do rio Tarumãçu. Os irmãos José Carlos Rodrigues de Souza e Luiz Carlos Rodrigues de Souza, mais o gerro de Luiz, identificado como Eduardo Ramos Lopes, estavam retornando para a comunidade onde eles moravam, comunidade Ibenezer, quando uma lancha colidiu com o bote deles. Dona Honorina disse que estava com os filhos. Eles insistiram para ela ficar em Manaus com o marido no hospital. Aí eu fiquei, né, aí eles vieram, deixaram ele no hospital. Quando foi na volta, aconteceu essa tragédia com eles. Os familiares ainda aguardavam por notícias do terceiro corpo, o de José, neste posto de combustível exfluvial. Eles pediram justiça. Graças a Deus, pelo menos já encontraram dois, aí estão à procura do outro. Alguém tem que tomar providência, porque mesmo o que ele fez com essa família, ele pode fazer com outra. Mesmo jeito. Ele disse que só ia tomar providência se tivesse prova. A prova está aí. Em Santos, a gente mostra a preparação do time feminino de Iranduba para o jogo de amanhã contra o Kinderman de Santa Catarina, já, já. Música Música Música